Então, debate de Chapecó, debate de Joinville, Criciúma, de Blumenau, de Florianópolis e também de Itajaí, na região do Litoral Norte. A partir das 8h40, você vai ter a cobertura completa de todas as regiões em Itajaí. O debate, então, será marcado, o segundo debate com os candidatos à Prefeitura, o Carlos Ciudini, o Osmar Teixeira e o Robson Coelho, que voltam a ficar frente a frente para um confronto de ideias e propostas. A nossa transmissão terá acessibilidade com intérprete de Libras e audiodescrição. E lá em Itajaí é o nosso colega Caleb Moreno, apresentador do Balanço Geral, que vai ancorar, vai ser o mediador desse debate, a candidatura da principal cidade da região do Litoral Norte do Estado.